Revista Meio Norte, Banda Suburbanos, tá o contato da Banda Suburbanos aqui na tela pra você que tá nos assistindo agora, quer contratar essa banda maravilhosa, esses grandes músicos, artistas, é só vocês entrarem em contato, tá aqui no WhatsApp, ó, aqui na tela pra vocês, tá certo? Já estou aqui na minha cozinha recebendo uma convidada super especial pra trazer uma receita deliciosa que você pode fazer, inclusive, pro seu almoço de hoje. Que tal? Sandra, frango assado com páprica picante e mostarda. Isso, o que é que eu quero trazer? O franguinho de todos os dias, nós temos todo dia um franguinho em casa, fazer uma coisa gostosa e rápida. Rápida, né? Porque a vida hoje é um corre-corpo, você chega no serviço, você tem que cuidar de filho, enfim, então a minha proposta é trazer um franguinho que você vai fazer rápido e aí fazer uma coisa justificada pra agradar o marido, agradar, fazer uma visita. Ou você está na sua casa, sabe o que faz é o franguinho? Ou faz só pra você mesmo, não tem nada, a gente tem que se agradar, né? E pra acompanhar uma batata rústica. Pronto, então vamos lá, vamos temperar esse frango aqui, né? Então você traz, inclusive, uma dica aqui pra gente, ela sempre na hora que vai temperar o frango, antes de qualquer coisa, já tem logo ali o limãozinho, né? Isso, eu estou usando aqui mais ou menos meio quilo de franguinho, que serve pra duas pessoas, serve pra... serve muito bem. Mas aqui você pode estar acrescentando, dependendo do... Da quantidade de pessoas, você vê... Da quantidade de pessoas, você vai fazer, você vai experimentar primeiro o limão, fazer suco de um limão. Enquanto isso, deixa eu falar de consórcio G4R, o consórcio da família, você que está assistindo aí o nosso programa, eu estou sempre dizendo pra vocês que consórcio, ele é um investimento que a gente faz, tá? Então faz o seguinte, aproveita aí, você que tem vontade de comprar seu carro, sua moto, de repente a grana não está dando, mas você tem esse desejo, tem esse sonho, como é que você faz? Você vai pagando aí nas parcelinhas, se você tem um dinheirinho pra dar um lance ali, você dá o lance também, tá certo? É só você ir em contato, tá aí na tela, ó, 32188686, consórcio G4R, o consórcio da família. Novo ou seminovo? Carros ou motos? Você sabia que o consórcio G4R trabalha com as melhores administradoras de consórcio do Brasil? Não? São mais de 30 anos e com mais de 20 mil clientes contemplados. Só aqui você encontra oportunidades exclusivas nas melhores administradoras de consórcio do país. Agora chegou a hora, escolha a melhor opção para o seu bolso. Neste desafio, só quem ganha é você. Ligue agora pra nossa equipe de vendas no 8632188686, consórcio G4R. Esse é bom de verdade. É isso aí, agora bora temperar esse frango. Vamos lá. Usando duas colheres de sopa de páprica picante, Vamos botar mais ou menos uma colher de ervas finas. Esse frango vai ficar gostoso, viu? E a erva fina é tão bom, quando você bota na comida, ela fica perfeita. Eu gosto muito de, eu sou a mulher do codimento. Minha mãe quer dizer que eu vou do seu mercado, minha parte preferida. Vamos botar duas colheres de molho shua. Hummm, esse frango aí vai ficar uma delícia, viu gente? O tempero é que faz a diferença, viu? Vou botar seis colheres de mostarda. Mostarda, eu gosto de usar mostarda porque ela dá uma aceita tão boa no frango que você vai, quando você for comer, você vê que é uma coisa totalmente, você, nossa. Fica suculente. Fica, saindo do ovo. Como o meu esposo fala, esse frango tá tão suculento que fica perfeito. Vamos botar um deitinho de alho? O alho também é outra coisa que não pode faltar. Não, não pode. A maminha que disse que a comida não tinha é alho, não tem sabor. Não tem sabor. Faltar tudo, mas o alho, mas o alho não. Esse não pode faltar. Pode, não. E vamos mexer. O sal fica a gosto. Fica de misturar um pouquinho. Sal, fica mais um pouco de sal. Eu vou botar aqui, um pouquinho de alho, assim, ó. Vou botar um pouquinho de sal. Fica a gosto, porque... Até porque, pra não salgar muito, né? Pois é, porque já tem o shoyu. O shoyu já é um pouco salgado. E botar um pouquinho de pimenta do reino, só pra... Aquele que gosta de comida alimentada. Pimentada. Mas não fica muito pimentada não, eu garanto. Viu, gente? E aí, ó, como ficou o molhinho. Olha, ó. Você vai... Envolveu o frango todo. Envolve o frango, coloca no forno. Não, vamos deixar uns 10 minutinhos. 10 minutinhos marinando. Pra poder pegar o sabor do frango, pra poder... Mas o ideal é que fique quanto tempo marinando, hein? Uns 10 minutinhos. Uns 10 minutinhos. Aí depois você leva pro forno. Aí você bota um papel alumínio, bota uns... 20 minutos. 20 minutos. E deixa no forno. Pode ter muita dor. Então tá bom. Então eu vou deixar você, é... Deixar aí marinando esse tempero. Enquanto isso, você vai preparando aí a tua batata rústica. Como é que você faz a batata rústica? Batata rústica. Vamos... Ó, já tô até higienizada. Ok. Aí você leva pra cozinhar e daqui a pouco a gente faz ela, é isso? Isso. Então tá bom. Então daqui a pouco eu volto aí na nossa cozinha. Gente, olha o maior festival de samba e pagode. Chega a Teresina no dia 25 de novembro. Vem aí o Samba Brasil Piauí. Vai ter Sorriso Maroto, Grupo Menos é Mais, Dilcinho, Camisa 10 e Davizão. Já viu que tá imperdível? É... É isso aí, tá? E olha, ficou pronto o nosso franguinho. Ah, mas fica gostoso, hein? Douradinho. É uma delícia, né? Ó. Batatinha ficou perfeita. Batatinha eu temporei só com uma azea de oliva, uma reva fina e um pouco de alecrim fresco. Muito bom, gente. Lembrando que a receita completa lá no Instagram do nosso revista Meio Norte, tá? Agradecendo aqui a chefe Sandra. Obrigada pelo convite. Tá certo? Gente, sigam lá porque ela faz um monte de delícias, né? Sim, qualquer coisa é só falar comigo no direto que eu respondo todas. Olha aí, tá certo, gente? Fica essa dica. Obrigada, Sandra. A gente já vai chegando ao final do nosso revista Meio Norte. Deixa eu agradecer aqui vocês pela participação.